Ah, que horas que vai chegar aquele treco, eu pedi já tem um tempo, pra quem não tá entendendo nada, eu fui trollado a semana inteira pelos meus amigos, eles jogaram água em mim, jogaram ovo na minha cabeça, fizeram qualquer tipo de trollagem que vocês podem imaginar, e hoje eu vou ter a minha trollagem, eu vou trollar meus amigos, só que eu apelei, eu comprei uma espécie de controlador de mentes, eu espero que funcione né, eita, falando nisso, vamos ver se chegou, e não é que chegou mesmo, Uma caixa chegou, vamos abrir, controlador de mentes, é literalmente uma espécie de, deixa eu quebrar essa caixa aqui, essa caixa aqui, deixa eu quebrar, deixa ela aí, depois eu pego, tá, esse daqui é como se fosse um headset né cara, deixa eu tentar colocar ele pra ver se fica legal, hum, pera aí, aham, ficou legal, mas agora a gente precisa testar esse treco né, vamos ver com quem que eu vou testar, primeiro a gente pode usar a nossa cobaia, Pog, Pogzinho, Pogzinho, meu fofuxo, vem cá, Poginho, vem cá garoto, vem, vem, bom garoto, vem cá, vem cá, vem cá, quem é um bom garoto, quem é um bom garoto, Pog, eu estou controlando essa mente, Pog, eita, como é que funcionou, olha o solinho deles, tá, vamos fazer um teste, Pog, eu quero que você corra atrás do seu rabinho, Ele tá correndo atrás do seu rabo, cara, funciona, tá bom, Pog, chega de correr atrás do seu rabo, aí, funcionou, cara, tá funcionando, Pog, eu quero que você peça carinho, Ai, quem é um bom garoto, 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 que coisa mais fofa, tá bom, funcionou, agora é só eu fazer o que pra hipnotizar ele, tá, você está Deshipnotizados, aí, funciona, legal, obrigado, Poginho, aproveita, viu, tchau, é, não é que funciona mesmo, agora a primeira pessoa que eu vou acabar vai ser O Saulo, o Saulo, ele também trollou eu, ele ficou me zoando a semana inteira, ai, ai, sabe o que eles fizeram, eles compraram Uma fantasia de girar, foi, me deram de presente, só pra me entrar lá, você acredita, Deus, tá bom, vamos lá na casa dele, ô Saulo, 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 ô Saulo, O que que é, boa tarde, Saulo, dá licença, deixa eu entrar, não, 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 eu não deixei entrar, não, dá licença, Saulo, tem uma coisa muito importante, eu não deixei entrar, percebi que eu estou usando headset, e fez, tá me ignorando, eu, não deixei você entrar, ah, não é que tá, você me trollou a semana inteira, cara, e hoje eu vim dar um troco, eu não trolei você não, rapaz, trocou assim, Saulo, você vai ficar hipnotizado, ih, 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 isso aqui funcionou mesmo, Saulo, eu quero que você fala que eu sou o cara mais legal aqui da cidade, você é o cara mais legal da cidade, tá funcionando, cara, eu consigo controlar ele, está sendo hipnotizado, eu controlo a minha mente e meus amigos, isso aqui é muito bom, Saulo, agora eu quero que você pule daqui desse sofá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, e dá um mortal, ah, tá bom, vai lá, Saulo, um mortalzinho, que funciona mesmo, mortal de costa agora, Saulo, ai, mortal de costa, Funcionou Ele caiu Tá bom, tá bom Agora eu quero te dar 10 mortais seguidos Vai, até cair Vai, vai, vai De novo De novo, até cair Vai Eu tô gostando disso Vai, continua Nossa Tá bom, né, chega, né Saulo, beleza, eu gostei disso daqui Não cansa, não? Cadê ele caiu Saulo, tá bom, tá bom, Saulo Eu quero que você me entregue o Lámen dos Deuses para mim Você quer que eu te entregue o quê? O Lámen dos Deuses para mim Que fica todo dia aqui na sua pia Na sua mesa, no caso Me entregue E fale que eu posso devorar ele inteiro, hein Pode devorar ele inteiro Eu posso mesmo? Gostei disso daqui, cara Tá bom, Saulo Eu acho que já tá bom de trocar você, né Inclusive, deixa eu ver Eu vou te usar para uma coisa Mas fica aí, Saulo Você vai ser Um ótimo cabeleireiro hoje, né? Ah, Beto Cabeleiro 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 Você entendeu, Saulo? Cabeleiro Mas aí Você tem algum segredo para me contar? Um segredo para te contar? Aham Aham Eu tenho O quê? Fala Fala Eu quero saber o segredo do Saulo Que ele esconde aqui Eu tenho Um estoque De macarrão Isso aí não é bem Imenso Isso é Gigantesco Isso é bem Não Tá bom, mostra onde fica Eu vou pegar todo esse treco Eu vou mostrar onde fica Eu quero só ver quando ele ficar desopinitizado Quando ele pegar e descobrir onde que é Pra onde que fica? Fica pra cá Não é aqui É pra cá Ah, esse aí fica no seu close Certeza Deve guardar o dedo lá Não Mas você tá bem, cara Tá bom Eu não posso tirar Onde? Toque, toque Não acredito Nossa, cara Ele tem muito macarrão aqui, cara Quando ele falou que tinha muito macarrão Esse é meu estoque de macarrão Esse é meu estoque de macarrão Eu posso pegar tudo, né, Saulo? Você pode pegar todo o meu estoque de macarrão Legal Ó, Saulo, mas Você tem Nossa senhora Ele tem muito, cara Tá, eu vou pegar tudo Quer saber? Pegar tudo não Vou ficar meia hora aqui Eu tô com um estoque Saulo, você tem um estoque gigantesco Eu acho que eu peguei bastante o suficiente Eu falei que era grande É muito grande, cara Tá bom, agora vamos pro próximo Você vai me seguir Calma aí A partir de agora, Saulo Você me segue Como se eu fosse o seu dono Tá bom? Você não sai de perto de mim Sou teu mestre Eu vou te seguir Me siga, me siga Eu sigo o meu mestre Sim, sim, sim Me segue Vamos pra próxima vítima Aquele lá Ô, meu mestre Está sem Vamos, vamos pra hoje Vocês vão ir Eu só quero saber Pra que que serve Esse outro botão que fica aqui no meu headset Vamos ver Permissão pra rotar Pronto Tirei O que que eu apertei esse botão? O que que acontece? Aconteceu nada Ô, ô Você O que foi? O que foi? O que foi? O meu estoque de macarrão Não Impulado 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 Olha, olha para mim Uh, foi essa foi meu pouco Tá, vamos agora Isso, me segue Isso Não peguei Não peguei seu estoque de macarrão, não? Não, não pegou Dá um giro aí Gira aí pra ver se tá funcionando Não pegou Não pegou Isso, perfeito Alex Ô, Alex 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 Ô, Alex Deixa que eu abro pra você Ô, Alex Oxi Tá amarrado, que que é isso? Eu abro a porta pra você Tá bom, abro É que é da loucura, moleque Vem abrir as portas com a fuda fechada Nossa, que quebrou a porta inteira Alex Bom dia Você lembra que você me trollou a semana inteira, Alex? Nossa, fechou as portas na minha casa Por que você lembra que você me trollou a semana inteira, seu pilantra? Volta aqui Você não vai me escapar Você não me escapa Agora, Alex Você vai ficar hipnotizado também Agora eu tenho Eu consigo controlar a mente dos meus amigos Agora fala que o Saulo é feio Saulo é feio Saulo é bonito Saulo é bonito Saulo é bonito Saulo é bonito, fala logo Saulo é bonito Agora você fala Alex é feio, vai Alex é bonito Tá escraindo isso aqui Beleza, agora eu quero que os dois dê um giro Girem, 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 girem Legal, legal Pera aí Agora o Saulo fica parado Está bom Está bom Está bom Se você se mexer Se você se mexer A partir de agora você É uma estátua Você não se mexe Você não respira Você não fala nada Tá bom Beleza, funcionou, cara Alex, pode parar de girar Isso daqui é muito bom Eu tô gostando Muito bom Beleza Alex, eu quero que você levanta seus braços Abaixa Levanta Levanta Abaixa Levanta Tá bom, tá bom Já que o Alex é o grande Eu te vi mexer, viu Você ser uma estátua Eu te vi mexer, viu Seu pilantra Eu te vi mexer Agora, Alex Você É uma Banana Você é uma banana Que parado Beleza, Alex Agora eu quero que você Imite Um leão Você é uma estata Por que você está se mexendo Eu falei que você era uma estata Golfinho Isso daqui é muito bom Tá bom Fala, eu quero que você Imite macabra A partir de agora Você é um T-Rex Está correndo atrás De sua presa Ele deu uma vaca Vai Eu não consigo controlar Isso aqui Estátua Parou Todo mundo A vaca não parou Tá bom, Alex Agora eu quero que você Vire um Beyblade E não pare de girar Eternamente Continue girando Vai Beyblade Vai começar Giri, giri Vai pra lá Por que parou Era pra continuar girando Beyblade Vai começar Giri O Beyblade Já Ele Não para Esse é o Beylex Você não vai desistir Jamais Gostei Legal Agora vamos por último Mas não é mais importante Vocês dois me sigam Vem cá Eu vou seguir vocês Não para Me sigam Me sigam Vem, vem, vem Saulo Busque uma tesoura Lá na Acho que aqui deve ter uma tesoura Alex, onde você guarda essa tesoura Aqui nesse estrégo? Tem? Eu tenho uma tesoura Tem tesoura? Por que você guarda tesoura no teu bolso? Pra cortar a unha Tá bom, tá bom Alex, sente aqui Aqui Tá bom Eu não falei pra você parar de girar, né? Pode parar de girar Levanta Levanta Saulo, levanta ele Saulo Tá bom Levanta 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 Vem cá, vem cá Alex, eu quero que você senta Vem aqui Senta nessa cadeira aqui Vem cá Isso Não, não Senta aqui Senta Tá difícil Tá difícil aí Saulo, eu quero que você faça o corte mais bonito que você tem Eu quero que você emite um cabeleireiro É, eu vou Você Você é um cabeleireiro francês Tem que falar em francês Isso aí Tá conversando É o mon amour Françoada Marabose Fazer a françoada 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 Você quer o corte caraqueoso, né? Corte caraqueoso, né Alex? Eu quero o corte liso Isso Vai lá Você é o melhor Eu vou esperar Vai lá Eu vou esperar aqui, viu? Tô esperando Não vou espiar, hein? Enquanto isso Eu vou aproveitando esse macarrãozinho aqui, ó Delicioso O que o salão me fez O corte, Robespierre Da namoramusta O corte pronto O corte tá O corte liso O corte piacinho O corte piacinho Cabelo Corte cabelo de piscina Cheio e dano no fundo Beleza Agora A partir de agora Saulo Fica um pouco longe Eu quero que na verdade Dê uma volta pelo corteirão Vai lá Tá bom Tá precisando olhar Isso Alex, a partir de agora Você pegou todo o estoque De macarrão do Saulo E Você ressaltou ele E se alguém perguntar Você roubou dele mesmo Uhum Ok Entendeu? Entendeu? Beleza Deixa eu... Nossa, mas tem bastante Um milhão de anos Um milhão de anos Um pouco macarrão, né? Um pouco macarrão, né? Toma bem aqui Um pouco macarrão Tá bom, pronto Inventário Luta inventário Deus Tá bom, eu fico com esse Não tem problema Tá bom, agora Alex Eu quero saber um segredo seu Conte para mim Só tá eu e você aqui Eu quero que você me fale O segredo, Alex Monte Qualquer segredo Você esconde alguma coisa Nessa casa Que eu não sei Muito ouro Muito ouro? Onde? Me mostre Vamos, vamos Me mostre Você é trilionário? É rico Ok Qual que é o cofre? Ah, você será que podia me dar um pouco de ouro? Será que eu poderia pegar metade do teu ouro aqui? Rapaz Tá rindo Fala a senha por aí No seu cofre A senha é Arroz, banana, um, dois, três Arroz, banana, dois, três Obrigado, tá bom? Obrigado Tá bom Eu acho que Deixa eu gritar o Salo Fica parado Não se mexe, tá? Não, na verdade Fica estátua É isso Fica estátua Ô, Salo Salo, pode parar de correr Tá bom? Ah, eu tô na volta do guardeirão Tá bom A partir de agora, Salo Eu estou controlando atualmente Então Você está muito bravo com o Alex Porque ele roubou o seu estoque de macarrão Tá bom? Tá bom Agora eu tô muito bravo por causa do Alex Sim, sim, sim Agora, pera, pera, pera Quando eu falar, ok Vocês vão sair do hipnose, tá bom? Três, dois, um e... Ok Você não fez isso Isso o quê? Não, você não fez isso Voltou, colocou peru Como é que você achou? Como é que você achou? Vixe, quanto macarrão Que eu sei Devolve tudo Devolve tudo Ladrão Seu ladrão Eu não sei Que que é isso Ladrão Devolve tudo Ladrão De macarrão Ah, eu gostei disso Eu sou verdor dessa ideia Eu não fiz nada lá no vídeo Isso Isso é pra vocês não trollarem mais o estancinho, viu? Quem, mano? Fica trollando durante uma semana Pera A próxima vai ser pior Eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar Obrigado.